Era o funcionalzinho aí da esquiva de chute do Muay Thai, assim como vimos no vídeo anterior. Na cordinha, esquiva do chute do box, do pêndulo do box e esquiva do chute do Muay Thai. Agora os dois meninos são do Muay Thai. Olha, chutão, chute, cai na frente, chute, cai na frente, chute, cai na frente. Isso! Boa galera, começando agora a fazer uma sequencinha aí do boxe e do Muay Thai, pra usar aqueles movimentos que fizemos nos vídeos anteriores aí no funcional aí das esquivas, do pêndulo, do cruzado do boxe e da esquiva do chute de cabeça do Muay Thai. Começando aí no jab direto, com movimentação, venindo aqui na manopla, na função do boxe, e agir com o vinição lá no aparador no Paô, na função do Muay Thai. Boa galera aí fazendo agora a continuação da sequencinha, com a avançada, né? Pegar o adversário de surpresa no jab direto, mais movimentação, como a gente andou fazendo em outros vídeos, aquela avançada já com o jab direto. Avançou, pegou cara de surpresa com o jab direto, do nada, você avança de longe e pega no jab direto. Bora pessoal, agora completando a sequência, avançada com o jab direto e a esquiva. Muay Thai com a saída pra trás da esquiva do chute de cabeça e do boxe com a esquiva do pêndulo do cruzado. Dá avançada lá pessoal, pra dar o jab direto tem que dar avançada. Isso, boa aí Vinicinho. Faz avançada, tem que fazer avançada Vinicão. Fica meio longe, do nada você vai e avança dando jab direto. Dá um pulo pra frente. Isso aí, passou, passou. De novo, rodou. Um, dois, sai Rodrigão. Isso, vai. Não, continua Vinicão. Bora Vinicão, bora Vinicão. 20 segundinhos pra gente alternar aí, boa Vinicinho. 15 segundinho, bora Vinicão. Esquivou, esquivou. Levanta essa mão aí Vinicinho. Levanta a mão no queixo. Isso, mão no queixo. Bora, avançou, chutou, esquivou, chutou, esquivou. Estica a perna. Isso, Rodrigão, é isso. Agora o jab avançado é com chute, com jab direto. Esquivou de um chute, esquivou do outro. Vinicão do boxe, tá lá no saco de pancada. Soltando a mão. A Gi do Muay Thai tá fazendo ali também, jab direto. Avançado com jab direto, esquiva de chute. Cabeça, esquiva. Rodrigão aqui também com o Elias. Subir, vamos subir essa perna. O Elias. O Elias não aqueceu ainda, está com a perna meio dura, não está conseguindo fazer o chute lá. Toda vez que for fazer chute tem que aquecer primeiro, tem que fazer um alongamento, para fazer os movimentos perfeitos. Movimento aí, vinição, bate e movimenta.